Nicole me ajuda! Eu morro também! Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos Roblox, eu estou junto com a minha mãe. Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like mafinho e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aê pessoal, e por favor assista o vídeo até o final que ajuda muito. Isso aí gente, mas então bora lá? Bora lá que hoje a gente tem um desafio super difícil, Nicole. Sim gente, muito difícil, mas então bora lá gente. Bora lá que as paredes vão mudar de humor. Olha Nicole, tem um pula-pula aqui ó. Oi? Ai peraí. Que isso mãe? Eu vou ficando pequenininho mesmo. Eu ia com o pula-pula grande. Eba! Vamos lá então. Bora lá, eita meu Deus gente. Olha, a gente está com uma inscrita aqui que é a Esther, um beijo Esther. Beijos. E a Maísa também, um beijo pra você. Beijo. Aqui, bora lá. Onde que é Nicole? Vamos lá. Bem aqui mãe. Aê. E ó, essas paredes aqui gente, vão mudar de humor galera. Meu Deus. Qual que é o humor dessa aqui agora Nicole? Ela está meio, é, não está muito. Ela está com raiva. Eu vou sair. Não mãe, não precisa, ela bate só ali ó. Ah não, não. Nicole, você veio ao cheiro. Eu pensei que ela só batia ali. Eu estava saindo. Eu pensei que ela estava muito longe Nicole. Gente do céu, ela estava. Vamos lá, deixa eu ver. Ela está brava ainda. Ela está brava. Deixa ela mãe, deixa ela. Será? Eu vou ou não vou? Nossa, essa pessoa está muito brava. Ah, ela está boa. Vai, vamos. Corre, corre. Corre, gente. Corre. Vai devagar né, galera. Está muito devagar. Ela está dando uma piscadinha para mim. Ih, parece que ela vai mudar mãe. Não, não fala isso. Ela muda de humor rápido assim? Ela está mudando eu acho. Ela está mudando? Eu acho que sim gente, ela está meio estranha. Tá, vai, vamos aqui. Ai, vou ficar aqui. Ai, ganhei um pouquinho. Eu já vou no outro mãe. Ai meu Deus, corre Nicole, corre. Será que dá tempo ni? Ah, não. Ih, eu acho que ela vai ficar. Mãe volta. Você, não. Mãe volta, mãe. Não, não, não. Nicole, me ajuda. Eu morri também. Porque morreu. Gente, eu morri também. Sério? Olha, você acima. Gente, eu morri também. Cara, eu fiquei tonta. Eu nem sei onde que é a entrada. É aqui. Gente do céu, vamos lá. Tá, agora eu vou comprar um sapatinho, Nicole. Porque eu vi que o pessoal está com um sapatinho muito rápido, não está não? É verdade, olha lá. Tem gente que está rápida. Tá, vai. Vamos comprar. Eu vou comprar esse daqui, gente. Esse aqui, 150, né? É. Comprei, calma. Não, opa. Comprei. Aê, agora sim, Ni. Olha meu sapatinho, galera. Ai, que bonitinho. Calma. Como que coloca, mãe? É só ela estar no meio aí, Ni. Só você tem que equipar. Ah, tá equipar, pronto. Isso. Beleza. Aê. Aê. Ela está sorrindo. Corre, Nicole. Vai, vamos, 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 vamos. Corre com o meu sapatinho. Não. Ih, não. 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 Não, o meu sapato. O meu sapato vai morrer. Não. Gente, a gente... Meu Deus, a gente é muito ruim nesse jogo, Ni. Então, galera, meu Deus. Vou tentar de novo. Tá, beleza. Pessoal, vocês acham que a gente vai chegar até o final? Comentem aí. Ah, é, pessoal. Então, bora lá, gente. Bora, Nicole. Corre. Ela está dando piscadinha. Mostrou a aliquinha. Beleza, vai, vamos. Não, não, não. Volta, 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 mãe. Será que... Ai, ui, ui. Volta, volta, volta. Gente. Meu Deus. Vai, corre, corre, corre. Não, vai, não, vai, não. Gente. Eu pensei que ela não ia voltar, Nicole. Vai, 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 vai. Corre, galera. Corre, Ni. Vai, gente. Meu Deus. Ah, agora ficou melhor que esse sapatinho, Ni. Então, né. Vai ficar mais fácil agora. Eu vou conseguir chegar lá, Nicole. Cheguei. Beleza, cheguei aqui. Uhul. Tá, ela está feliz. Vai, vamos. Não, ela vai voltar, eu acho. Será? A gente fica aqui? É, ficou tudo preto. É, vai, vai. Mãe, não tem que sair, vai, não tem que sair. Que cara malvada essa parede ter. Não vai, não vai. Ela volta. Vocês estão bem perto, Nicole. Não vai ainda, mãe. Ela vai voltar ali, gente. E agora, Ni? Meu Deus. Pronto. Foi. Pode ir, mãe. Ai, corre, corre. Eu não estou enxergando ninguém. Meu Deus. Corre. Eu só estou enxergando foguinho. Aí, cheguei. Ó, ela está meio... Vem, paredinha. Vou dançar, Nicole. Espera aí. Será que dá certo, gente? Vamos dançar. Vem, paredinha. Pera. Calma, vamos ver se ela vai ficar. Certeza que ela vai. Mãe, corre. Daí, mãe, corre. Meu Deus. Eu quase morri, Nicole. Imagina a mãe morre ali. A mãe morre feliz, gente. Muito. Não vai ainda, mãe. Será que eu posso ir? Não vai. Ai, está muito escuro, Nicole. Agora eu acho que pode. Mas vamos ver. Mãe. Eu estou indo, Nicole. Corre, corre. Corre. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Parece que ela está chegando. Não, ela está muito longe. Ah, ela está me descer. Vai, vai. Cheguei. Ih, eu acho que ela já vai ficar. Meu Deus. Ela vai mudar de... Ela muda de morro muito... Ai, peguei. Vai. Nossa. Meu Deus. Mãe, não vai. Vamos esperar, galera. Gente do céu, eu amei esse jogo. Está muito difícil, Nicole. E agora? Então, deixa eu ver se a gente já pode ir. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Mãe, ela volta. Eu estava olhando aqui, mãe. Meu Deus, galera. Eu voltei lá para o início, onde tudo começou. Meu Deus, eu não voltou. Vai você então, Nicole. Eu estou quase, mãe. Ah, ela vai ficar. Ela vai ficar. Socorro, socorro. Ai, meu Deus. Cheguei. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. Morri de novo, Nicole. Gente do céu. Eu quase morri, mãe. Sério? Sim, quase. Gente. Você está chegando no final? Estou chegando, mãe. Eu vou chorar. Está muito escuro, Nhi. Então, né? Vamos lá. Eu não sei se ela está vindo. Ih, ih. Ah, ela está vindo. Ah, não. Que susto. Pronto. Estou aqui. Mãe, só faltou só mais esse. Aí a gente consegue. Eu só vou ficar aqui, gente. Porque eu estou com medo de ele ficar. Sério, Nhi. Eu estou indo para a segunda paredinha. É? Ah, meu Deus. Beleza. Não, não vira. Não vira. Não vira a paredinha. Consegui. Não, é sério, Nhi. Consegui, galera. Aê. Espera por mim, Nicole. Tá, beleza. Vamos esperar a mãe, gente. Alguns momentos depois. Aê, pessoal. Consegui chegar aqui, galera. Finalmente. Depois de anos. Ei. Será que demorou tanto? Demorou, né? Olha, Nicole. Tem uma reninha aqui. Como é que... Ah, deixa eu ver. Ah. Gente, olha isso aqui. Deixa eu ver. Nicole, ela está me arrastando. Eita. Oi, que top. Gente, socorro. Meu Deus. Morri, Nicole. Você morreu? Não. Ah, tá. Mãe, deu o checkpoint. Ah, é. Já está de checkpoint, gente. Já deu. Ah, tem um aviãozinho, Nhi. Deixa eu ver. Ah, verdade. Ah, eu pensei que eu ia entrar. Eu vou pegar uma poção aqui. Vamos ver. Eita, ele voa. Gostei do urso. Mãe, olha aqui. Deixa eu ver. Uou. Olha as asas, Nhi. Minhas asas, galera. Que top. Ah, mas eu não consigo pegar meu urso de volta. Devolva o meu urso. Devolva. Aê. Meu Deus. Gente, eu amei isso daqui, galera. Mas bora lá no difícil, mãe. No difícil? Vamos no difícil. Qual que é o difícil, Nicole? Esse aqui, ó. Calma aí. Cadê a Nicole? Cadê você? Vem. Ah, você está aqui. Aqui. Esse aqui. Beleza. Bora lá, mãe. Vamos. Estou entrando já. Entrei. Aê. Meu Deus. Que isso? A parede está muito brava, Nhi. Eu vou pegar o meu sapato. Não. Olha lá o tamanho. Calma, mãe. Eu estou correndo. Vai, corre, corre. Ai, meu Deus. Vai dar tempo. Vai que ele foi duas vezes, mãe. Não, Nicole. Vai dar tempo. Nicole, eu vou conseguir vencer, galera. Ai, eu vou conseguir. Não, não. Menos. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não vai dar tempo. Eu estou morrendo. Ai, morri. Gente, eu saí do mapa inteiro. Tudo bom, né? Ai, gente. Eu quero de novo. É impossível mesmo. Beleza. Bora lá, mãe. Vamos tentar de novo, Nhi. Agora eu vou... Ai, eu peguei uma poção. Não consigo. Ai, vai. Vamos. Vou colocar meu sapato. Tá. Ela está muito brava, Nhi. Ele está brava, mas a gente vai, né? Você vai, Nhi. Volta, Nicole. Volta, Nicole. Não, vai. Vamos, vamos. Ai, não. Não, não. Eu não vou lá. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Nossa. Eu pensei que ia te pegar, Nicole. Nossa, que dentão, hein? Então. Nossa, eu pensei que ia ser engolida agora. Agora eu vou, Nicole. Corre. Corre, Nhi. Não, a menina está muito rápida, gente. Vai, Nicole. Eu vou conseguir, galera. Está acabando. Vai, 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 vai. Não, não volta. Pela parede, por favor. Gente, eu vou conseguir. Gente, é muito impossível isso aqui. Ah, ele está mais ou menos. Vai, 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 vai. Vai, já. Ah, gente. Magradas pela parede, galera. Meu Deus, muito impossível, gente. E esse aqui, Nicole? Esse aí deve ser um parkour, mãe. Vamos ver? Vamos ver o parkour, galera. Será que é mais fácil? O que é isso? Ah, é um parkour mesmo. Nossa. Eita. Eita, já morri. Meu Deus. Gente. A mãe já morrendo. Já morri. Imagina se fosse um parkour com a parede, Nicole. Nossa. Ia ser meio estranho, né? Muito difícil, Nhi. Cadê? Você está conseguindo? Eu estou conseguindo. Sério? Aham. Morri. Parkour para mim não dá certo, não, galera. Gente do céu, o que é isso? Galera, é muito difícil, gente. Calma. Ó, estou conseguindo, mãe. Vai, Nhi. Você consegue. Gente, o que é isso? Calma aqui. Aê, aê. Consegui. Ai, tem mais um. Não, é um monte de hobby, mãe, de parkour. Sério? Sim. Mas a gente vai deixar para o próximo vídeo, galera. Vocês que gostaram desse vídeo, deixa o like. Comenta aí no vídeo que a gente vai fazer mais vídeos desse. Isso aí, gente. E, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu super like, mafinho. E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aê, pessoal. E muito obrigada por assistir até aqui. Beijos. Beijão, gente. Fui. Tchau.